Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui estamos, graças a Deus. Um frio, pessoal. Um frio. Que só Deus. Eu não fiz almoço. Fiz um caldo. Um caldo de frango. Não gravei fazendo porque... Porque... O meu vizinho, ele ligou o som, né? E quando liga o som, não tem como a gente gravar vídeo. Aí tá aqui, ó. Quente. Aí eu falei, eu vou fazer um caldo, Jamila, pra nós tomarmos. Porque nesse frio bem aqui, eu não fiz nada. Não lavei louça. Eu não fiz nada. Fiquei... Me acordei oito e meia. Aí eu falei, que essa vez, uma coisa, fazer um caldinho pra nós tomar. Porque nesse frio, não tem como. E a porta tava fechada até ainda agora. Pra eu abrir, porque eu ia gravar o vídeo, né? Pra não ficar no escuro. Pessoal, quando eu faço caldo, eu gosto de colocar queijo. Só que eu tô sem queijo aqui em casa e sem força. Tá bom? Aí uma escrita falou assim... Uma escrita e minha amiga, né? Ai, Sônia, por que tu não mostrou os vídeos da virada de Anão? Porque os vizinhos, eles... Eles ligaram o som aqui. Foi cedo. Eu até comecei, né? Eu comprei as coisas, comecei a gravar, né? Mas não deu certo, não. É por isso que eu não coloquei. Né? Ah, Sônia, mas por que tu não começou mais cedo? Gravar mais cedo? Eu nem me lembrei de gravar mais cedo, né? Até que eu comecei a gravar cedo. Eu comecei a gravar, era seis horas. E tô sem sutiã de novo, pessoal. Eu odeio sutiã. E às vezes a blusa é fina e... A blusa é fina e... Só que também eu não tenho quase nada, né? Pra mostrar. Vou botar um silicone aqui pra mostrar. Ai, ai. Hum! Ai, Sandra, eu gosto quando tu senta pra comer, pra conversar com a gente. Eu gosto demais. Então, pessoal, bora conversar. Esse dia que eu tava lendo o comentário, né? E uma moça falou assim pra mim, comprar um armário, né? Sandra comprou um armário que fica melhor pra tu arrumar a casa. Sim. Fica melhor pra me arrumar... Pra me arrumar a casa. E eu tava me lembrando do armário que eu tinha. Eu morava em Araguaína e mudei aqui pra... Pra roça, né? Ali onde o Eric mora. Aí nós pegou... A casa que a gente morava era uma casinha pequena. Era só um cômodozinho, sabe? Era só um cômodozinho bem apertadinho. E eu e esse monte de bagulho aqui, ó. E não tinha como caber no quarto lá que a gente tava, lá na casa do pai. Lá na roça. Aí o pai pegou e... Falei, não, vou falar com o vizinho. E vocês colocam as coisas de vocês lá na casa do vizinho. De frente, sim. Só que tinha um... Mas era um de frente meio... Meio longe, né? Tinha outros terrenos na frente. Que tinha uns pés de... Tinha uns pés de maconha, menina. De milho, milho, feijão. E não dava de ver bem a casa, sabe? Aí... Nós pegamos nossas coisas e colocamos lá nessa casinha. E o armário era um armário bem grandão. Também nessa parede aqui, ó. Né, Jamilinho? Bem grandão, pesado que só. Ele era quatro portas. Ele era de madeira, pesado, pesado. E a outra parte era bem grandona, assim. Nenhuma. Hã? Nenhuma. Era não, Jamilinho. Era maior. A de cima era bem grandão, né? A de baixo era... Era mais baixa. Grandona não, alta, quer dizer. Aí... Bora botar lá, bora. Aí o pessoal vai roubar. Não, não rouba, não. E eu todo dia, eu falava que o pessoal ia roubar. Falou que quando ia roubar, que ia roubar. Uhum. Tinha uma família lá que roubava. Roubava tudo. Tudo que vira, eles roubavam. O pai dos meninos, nada, não rouba não. Que é pesado. Quem vai roubar isso aqui? E todo dia de manhã cedo, eu levantava, eu olhava pra lá e eu via, né? Aí quando foi uns três dias antes, eu falei assim. E, Edésio, eu sonhei que roubava o meu armário. Ah, que besteira. Ninguém vai roubar isso, não. Quem vai querer isso? Um troço pesado desse. Aí passou, assim, uns três dias, né? Quando eu olho pra lá. Foi tudo. Não foi, Jamila, que percebeu? A Jamila ia lá pro Balneário. E todo dia eu olhava. Gente, mas nesse dia, eu esqueci de olhar. Vocês acreditam? Todo dia eu olhava. Todo dia eu olhava e via ele lá. Mas nesse dia, eu esqueci de olhar. E fiquei o dia todo, né? Hum. Jamila ia pra casa de um vizinho. E voltou pra casa. Mãe, roubaram o nosso armário. Ai, gente. Fiquei com a dor. Com a dor, mas briguei também. Briguei, foi muito. Eu sabia que ia roubar. Eu te falei. Eu sonhei. Mas como? Como é que rouba se eu não tenho pensado desse? Tem uma família de rato lá, gente. Que rouba feito... Hum. Gente, mas olha. Eu pensei que a carne ia ser pouca. Eu sou um parzinho de carne de frango que eu tinha. Que eu já tinha cozinhado. Aí eu peguei a mandioca, cozinhei e bati a mandioca. Fiz o caldinho. Então é uma delícia. Ontem de noite eu fiz um... Não sei se chama moço. Não sei como é que chama. Eu sei que eu peguei a manga, cozinhei a manga. Como é, Jamila, o nome disso aqui? O quê? Que eu fiz ontem de noite. É moço, né, Jamila? Também que chama? É. Nem sabe se é. Pessoal, eu tô querendo fazer uma rifa. Ai, Jesus. Você nem se pode falar aqui, né? No YouTube. Mas se der certo, eu vou fazer. Se eu conseguir fazer. Eu até mandei a mensagem pra... Tá a Baianinha perguntando como é que é. A Baianinha, um dia, uma vez ela fez. E agora, dessa vez, ela tava... O pessoal tava chamando ela pra fazer também, né? Só que ela disse que não vai querer fazer, não. Mas... Já mais pra frente, eu não quero. Não quero. Eu vou fazer. Pra me comprar um armário. Pra quem estiver disposto a me ajudar, viu? Vou me informar direitinho como é que é isso. É mil reais, um armário. Ele... Ele só compra um armário pequeno, gente. Não adianta comprar um armário pequeno aqui pra casa. Hum! Uma moça falou assim. Uma moça, não sei, uma mulher. Uma escrita, amiga. Sandra, deixa... Pouca coisa pra tu... Dou um bocado. Gente, tá aqui debaixo da mesquita, uma sacola. Uma sacola de coisa aqui que eu juntei. Pra minha amiga vir buscar. Pra outra amiga, né? Que ela pediu pra outra amiga dela. Que a amiga dela mora na roça, né? Vocês sabem na roça como é que é? Na roça toda, né? É lê só. É tudo enquanto as pessoas querem, né? Pra levar pra roça. E nunca deu certo ela vir buscar. Hum! Aí, como eu tava falando. Antes de noite, eu fiz um negócio de manga, sabe? Cozinhei as mangas. As mangas bem azedinhas, elas é. Mas a cozinha fica mais azeda ainda. E ela estava meia-verde ainda. Aí eu... Cozinhei. Botei creme de leite, leite condensado. E bati no modificador. E deixei na geladeira. De ontem pra hoje. Bora pra comentar? Já esquentou o fio. Agora vai... Vai gelar tudo de novo. Tomando trem gelada. Pessoal, eu não sei como é que tá isso aqui, ó. Ó. Eita! Bora pegar uma colherzinha ali, pá. E aí, não, de mim, daí? Menina, te levantou com o meu agora. Vem comer aqui o troço aqui. Ai, meu Deus, você vem comer o troço, é? Ó aí, ó. Ó. Tá vendo? De manga. Parece maracujá, né? Mas não é maracujá não, é manga. Vou botar pouco porque... Vou botar pouco porque vai que vocês não gostam, né? Aí se vocês não gostar, não desperdiça, né? A manga cozinhada é mais gostosa do que só a manga, sabe? Eu acho que se nós tivéssemos batido mais, né? Pra ficar bem durinho. Ou nós tivéssemos colocado... Ou nós tivéssemos colocado... Mas não gostam não, nós colocamos aquele... Gelatina, né, menina? Como é que chama aquele negócio lá? Vai endurecer. É. Uma delícia a sobremesa. Uhum. Aí uma escrita falou assim... Ô, Sandra. Preparei meu almoço, nós almoçamos juntas e tudo. E você não foi almoçar, eu digo... Ô, meu Deus, coitada. Tem vez, gente, que não dá pra gente almoçar junto, não, porque... Não quer não, Jamil. É muito corrido. Hum? Eu acho que se bater bem, bater assim, bater, 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 bater... Nós não batimos não, porque eu acho muita energia. Aí, pessoal, eu nem fiz... Eu nem fiz o Natal. No Natal, eu até ganhei uma... Uma amiga minha, ela mandou pra mim uma quantia bem boa. A mesma que mandou o dinheiro da roupa da Jamil. Ela falou assim, eu vou mandar um troco pra ti... Pro Natal. Eu fui lá na rua, comprei as coisas. Eu tava desanimada, sabe? Tava chovendo, tava sem aquele tempo, assim, triste, sabe? Passou o dia chovendo. Aí, só eu e a Jamil, né? Aí, eu peguei e falei... Aí, não, fiquei. Mas, eu me deitada pra um canto, eu deitada pra outro, mexendo no celular. E aquela coisa, assim, triste, né? E o negocinho que a menina mandou pra mim lá, guardadinha. Eu falei, quer saber de uma coisa? Já que ela mandou, eu não vou mais comprar. Vou lá embaixo comprar as coisas. Fui lá embaixo, comprei. Aí, eu ganhei uma garrafa de vinho. A gente nem me fala desse vinho. Ganhei uma garrafa de vinho. E comprei outra. No outro, eu não lembro, era de nada. Aí, no ano novo, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou fazer nada de novo também, não. Mas, se lembra, eu fiz. Fui lá embaixo, comprei um pernilzinho. Aquele pernil que tem ali, que eu assei, que vocês viram? Pois é. Comprei dois pedaços. Comprei um pedaço grande e um pequenininho, assim. Aí, eu vizinho aqui, com o som ligado, botaram o som meio que na frente aqui de casa, aqui, ó. No pedacinho que tem aqui, que é a lâmpada do poste. É bem na área. Fica bacana que só ali. Aí, acendi a lâmpada aqui da frente. Tem a lâmpadinha aqui. É só botar uns fiozinhos, assim. Que acende. Aí, eu falei, vizinho, vem acender pra mim, que eu tenho medo. Ele pegou e veio e acendeu. Aí, nós fiquemos. Eu fiquei aqui dentro de casa aqui, marra de uma milha. E eles aí, na frente aí. Aí, ele aqui, claro, trazia uma cerveja pra mim. Ganhei quatro cervejas. Aí, ele falou assim, vizinho quer tomar uma cerveja? Quero. Aí, ganhei quatro cervejas. Tomei duas e guardei duas. No outro dia. Aí, não tomei vinho, não. Tomei só duas cervejas também. E comi a carne. Aí, eles assaram. Pediram a minha churrasqueirinha pra assar uma carne. Assar uma carne. Assar um peixe. Aí, assaram esse peixe. E eu fiquei pensando, meu Deus, esse vizinho vai ficar até... Até de tarde nessa zoada. Mas não foi. Quando deu doze horas, que a pessoa começaram a soltar o foguete. Aí, saíram. Um foi pra um canto, outro foi pra outro. E o margem de mim foi dormir. A gente queria... Nós estávamos querendo ir pra... Pra praça. Mas aí, tem que chamar a Ubi. Não, não tinha roupa também pra ir. Não, não comprou roupa. Aí, fiquei bem em casa. Mas, desde o próximo ano... Eu não vou falar nada, porque eu não sei como é que vai ser. Mas, vai pegar na mão. Deu esperar a Deus fazer a obra. Viu, pessoal? Mas, foi bom. Passei o ano novo, o Natal com saúde. A Jamila também, né? O Eric já foi, já veio. Já tá na fazenda, trabalhando. E eu tô aqui, viu? Tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês. Compartilha, se inscreva. Pra nós sair desses 15 mil inscritos. Que outro trem que tá demorando pra sair desses 15 mil inscritos. Né? Desculpa aí, né? Responder mal as pessoas. Mas, é assim mesmo. Eu sou humano. E o humano tem as falhas, né? Eu sou ruim, o cabelo lhe dá ajuda. Então, é isso. Tá bom, pessoal? Compartilha, se inscreva. Deixa o like, né? Entrega os meus vídeos aí pra todo mundo aí. Ativa o sininho pra vocês receberem a notificação. Quem não for inscrito, se inscreva, por favor. Porque 50% dos meus inscritos que assistem de vocês que assistem meus vídeos não são inscritos meus, viu? Isso aí não é justo com a minha pessoa, não. Tá bom? Então, bora lá. Até o próximo vídeo.